Breaking News, CNN. Nessa longa lista de crimes que Donald Trump responde, ele chega agora. O ex-presidente dos Estados Unidos chega ao condado de Fulton para responder oficialmente a mais um crime, dessa vez sobre a eleição de 2020, quando ele teria tentado fraudar o resultado daquelas eleições, buscando mais votos para ver uma virada em relação à vitória de Joe Biden no estado da Geórgia. São imagens aéreas mostrando a chegada do comboio e a expectativa se nós vamos conseguir ver Donald Trump saindo de um desses carros que chegam neste momento nessa penitenciária. São 20 motociclistas, 21 motociclistas, pelo que a gente pôde contar, que fazem parte desse comboio, mais cerca de 10 carros também, que deixaram o aeroporto de Atlanta e num trajeto não muito extenso, chegaram agora. Todo esse comboio chegou até a penitenciária. Não deve ser um processo muito longo até o fichamento, até a acusação formal. formalmente Trump é preso, ele está se entregando, a linguagem formal do direito americano é que nesse momento ele se entrega à justiça para ser indiciado. Fichado, com foto ou não, com impressão digital ou não, mas oficialmente ele vai ser acusado desse crime, um crime estadual contra as eleições no estado da Geórgia. Quem está acompanhando esse caso para a gente? Em Nova Iorque, a nossa correspondente Mariana Janjácomo. Mariana, você me escuta e você também deve estar vendo essas imagens mostrando o comboio de Trump chegando a essa penitenciária, onde ele vai responder a mais um crime. Como é que a população americana, Mariana, está recebendo mais esse crime? Mariana, o que a população americana e do mundo, na verdade, está vendo é algo sem precedentes. Essa é a primeira vez na história que um ex-presidente americano se entrega em uma cadeia, porque sim, esse é o quarto processo no qual Trump é réu, ele se apresentou às autoridades em outras três ocasiões, mas nessas outras ocasiões isso aconteceu em tribunais. Então é a primeira vez que ele chega em uma cadeia e dessa vez o processo realmente pode ser diferente. Como você bem disse, Márcio, talvez Trump tire sim a famosa mugshot, a foto de quem é acusado, de quem é fichado na polícia. E aí existe uma grande expectativa sobre como seria essa foto, uma foto que se existir certamente vai ser usada pelos opositores e pelos apoiadores também. Vários dos aliados de Trump que estão sendo acusados nesse processo, são 18 acusados além de Trump nesse processo, tiraram essas fotos sim quando se apresentaram à cadeia e inclusive estão usando essa foto como uma espécie de desafio. Alguns tiraram a foto sorrindo, publicaram nas próprias redes sociais, então em um tom até jocoso de desafio mesmo dessas acusações, que é o tom que Trump adota, né? Ele que se diz uma vítima de caças bruxas, de uma perseguição política. Trump conversou brevemente com advogados e com conselheiros e com o novo advogado, na verdade, hoje ele trocou o principal advogado da equipe jurídica, foi uma troca de última hora, então esse advogado o acompanha agora na cadeia, esteve com ele no avião, foi com ele no carro até a cadeia, então acompanha Donald Trump, porque, claro, existe toda uma estratégia agora para tentar livrar Trump dessas acusações que são as mais sérias, pelo menos no sentido de atrapalhar os planos e as ambições políticas de Donald Trump. A gente está falando de um caso estadual, então Trump não teria a interferência para se livrar dessas acusações no Departamento de Justiça e a lei da Geórgia impede que até mesmo o governador do Estado perdoe Trump no caso de ele ser condenado, então por isso esse caso é tão importante, por isso que esse caso pode ser decisivo até para as eleições do ano que vem e os olhos do país realmente estão voltados para a Geórgia. Márcio. Informações importantes da nossa correspondente Mariana Janjá, como direto de Nova Iorque, acompanha o clima nos Estados Unidos para mais essa chegada de Donald Trump para responder na Justiça por mais um crime e como a Mariana bem destacou, agora não num tribunal, não numa corte, mas numa penitenciária. Quem também acompanha esse caso aqui no nosso estúdio é o nosso analista de Internacional, Lourival Santana. Lourival, como interpretar essa imagem tão forte de Donald Trump chegando numa penitenciária para responder mais um crime e pior, talvez sendo fichado, inclusive tendo a sua foto tirada numa penitenciária. Lourival, boa noite. Boa noite. Eu estava lendo um e-mail da campanha do Trump que ele acaba de disparar, dizendo que era o último e-mail dele antes de ser preso como um homem inocente em um processo que é corrompido e que poderá ter câmeras para transmitir pela televisão, para expô-lo. No entanto, essa é uma das prisões, um dos piores presídios dos Estados Unidos. Uma comentarista da CNN esteve lá na semana passada, o elevador não estava funcionando porque o presídio, uma parte, uma ala do presídio estava inundada e a água tinha cheiro de esgoto e o Trump vai sentir esse cheiro hoje, ele vai passar muito perto por salas ali do presídio. O Trump diz que está sendo injustiçado. No entanto, nos Estados Unidos, alguém que seja acusado formalmente de 91 crimes em quatro processos diferentes, dois federais e dois estaduais, não seria solto numa audiência como essa, pagando apenas 10% da fiança, que é o que ele vai pagar. E, aliás, não vai pagar nem em cash, ele vai pagar um calção de uma agência, de uma empresa que é especializada nisso. Dos 200 mil, um calção de 20 mil que não é nem dinheiro vivo. Nenhum cidadão comum americano seria tratado dessa forma. Ainda por cima, com proteção da CIA, do Serviço Secreto Americano, que ele fez questão de que fosse a maior possível para mostrar o aspecto majestático da condição dele de ex-presidente. Portanto, um cidadão comum que assiste a isso e que reflete sobre esses aspectos vai pensar que ele não teria o mesmo tratamento, um tratamento tão privilegiado quanto esse que o Trump está tendo por ser ex-presidente. No entanto, também, de acordo com a média das pesquisas da CNN, 57% dos republicanos votariam em Trump e o apoiam nessas primárias. Mas é preciso dizer que as pesquisas mostram que, se Trump for condenado, o humor de muitos eleitores, sobretudo independentes, dos quais ele precisa para ser eleito, pode mudar bastante. E a lei da Georgia obriga o Ministério Público a não demorar com esse processo. É por isso que o início do julgamento foi marcado para o dia 23 de outubro, porque são dois meses que, a partir do momento em que a pessoa se torna réu, por direito do réu, e aí, de novo, é para proteger o direito do réu, para que ele não fique muito tempo respondendo para um julgamento e pare essa dúvida sobre se ele é culpado ou inocente para que não haja essa protelação. No entanto, são 19 réus nesse caso. Então, pode haver muitos recursos e bastante procrastinação. Mas a justiça americana não é muito tolerante com procrastinações. Muito diferente da justiça brasileira, onde você, tendo bons advogados, você consegue nunca ser julgado, porque o crime acaba perdendo a sua validade. Nos Estados Unidos é o contrário. A justiça, o sistema, funciona para que isso não aconteça e o Ministério Público tem essa obrigação de agir rapidamente. Isso é mais um benefício que o Trump recebe, mas que ele usa como se fosse algo para prejudicá-lo.